Eu sou Lúcia e parabéns para nós, nós somos professoras, professoras de inglês, eu fiz a formação do Celta e trabalho especificamente com pessoas que estão com desnivelamento entre o conhecimento de gramática, que é a estrutura da língua, e a capacidade de comunicação. Ou seja, é gente que sabe muita gramática, mas não consegue falar. E também com young learners, que são as crianças, de 6 a 13 anos de idade. Mas eu sou prima e madrinha da Fernanda. Pois é. Então, você tem família, e a parte da família também, parte da família faz chico. Exatamente. Paxaca e Silva, somos nós. Aliás, parabéns para todos os professores também, viu? É, parabéns para todos os professores, todas as pessoas relacionadas ao ramo da educação. Esse dia é de vocês, Galinha. É, é verdade. Então, beleza. Eu estava aqui falando da gente comentar aqui no chat, né? Quais lugares que a gente já visitou, quais lugares da Europa que vocês já foram. A Paula está falando que a gente é muito parecida. Cara, quando a gente fez essa viagem, a gente andava na rua e perguntavam para você, tipo... Nossa, mas deve ser muito difícil, porque é cedo, né? Tipo... Minha filha. É verdade. E sempre perguntavam. Ah, mas a sua filha, ela não está assim, não precisa disso. Não, minha filha não, moça. Fui por um mês, sete países, dois dias em cada lugar. Correria que valeu a pena. E quais lugares foram esses, o Mariano? Dois dias é bastante corrido mesmo, né? Ah, pois é. O lugar que a gente ficou menos tempo foi Praga, mas assim, sinceramente, eu acho que foi tempo demais que a gente ficou lá, né, Lúcia? É, ficamos quatro dias, foram três noites e quatro dias, mas acho que foi mais do que o suficiente. Talvez alguém vá dizer que Praga merece mais tempo, mas a gente não percebeu tudo isso. É, a experiência que a gente teve em Praga não foi tão agradável, assim, digamos. A Paulinha está falando aqui, quero saber indicações de lugares para visitar em Amsterdã. Claro, eu estou achando surpresa o que você está aí agora, morando aí. Se bem que eu não sei se você teve chance de ir em um dos lugares, né, por conta da quarentena. Agora, tem também a sugestão de lugares, tem uma brasileira que mora em Amsterdã e ela faz turismo, de guia turismo, especialmente para brasileiros, assim, mas com foco de locais. De locais, aonde os, aonde os holandeses vão, aonde os holandeses curtem, quais são os points. Eu acho isso muito legal, depois, se quiserem, eu coloco o link dela, do perfil dela aqui no Instagram. Super gente boa, vocês vão morrer de rir com ela. Ela fala, o slogan dela é a Holanda é Mara, porque o nome dela é Mara. Então, ela fala, a Holanda é Mara. Bem legal, super divertido. Pois é, então, vamos falar sobre nossa viagem, Fernanda? Vamos, vamos sim. Você quer começar por alguma coisinha específica? A gente começa do início. Ah, acho legal comentar também, que na época você estava morando no Egito, então a gente começou, eu fui pelo menos para o Egito, para encontrar com você, e aí de lá que a gente foi para a Europa. Exatamente, e o plano era mesmo fazer uma viagem de inverno, porque a gente queria experiência de inverno. E como no Egito, o inverno não é tão rigoroso, a gente acabou passando Natal e Ano Novo no Egito, e de lá nós fomos para a Europa. Aliás, viemos para a Europa, porque eu agora estou aqui, estou meio desorientado na cabeça. É, mas então... O plano vigoroso no Egito, sacanagem, né? Que eu fui para lá e fiquei cumprido, caramba. Eu não sei se a galera tem noção disso, né? Mas a gente faz o Egito por ser coisa de deserto, não sei o quê. Mas lá, vai tanto para um extremo, quanto vai para outro. A gente lá pegou menos de 10 graus, ficou mais ou menos nessa coisa assim, todos os dias que a gente ficou lá. É, ah, não, menos de 10 graus, eu achei que você estava falando 10 graus negativos. Ah, menos de 10 graus era fácil dar, mas a questão é que, é, acaba depois que você acostuma um bocado, né? Porque aí isso já não é, assim, 17 graus, 15 graus já não é tão frio, mas é frio. Mas eu digo no sentido que a gente viveu na Europa, de pegar neve, de ver lago congelado. Acho que isso que era, esse que era o objetivo, né? Da tal viagem de inverno. E foi, essa foi a motivação, mas o interessante foi que a gente, a gente viveu uma experiência que ensinou a gente para as próximas, né? Porque tem um monte de coisa que eu não faria de novo. É verdade. Uma coisa que, assim, eu não tinha noção, né? Eu ouvindo isso, sendo que estou passando frio e ainda estou em outubro. Paula, quando a gente foi aí, era de janeiro, a gente foi aí, dia 2 de janeiro. As meninas andando com a roupa rasgada na rua e a gente com duas calças. Era uma parada assim, um pouquinho mais grave. Foi, é verdade. Não, isso ainda vai ficar muito frio. Outubro está fresquinho. Ainda vai ficar muito frio, Paula. Não se preocupa, não. É, e o legal de Amsterdã também é que, tipo, você acorda, está nevando, você sai e não está mais nevando, aí tu chega no metrô, está nevando de novo. É, é, é. Isso foi interessante também. É, e a outra coisa que a gente sempre se pergunta, né? E eu sempre me preocupo com relação à mala, à preparação. O que a gente põe na mala e o que a gente não põe na mala? O que a gente compra e o que a gente não compra? Minha sugestão. Se você está saindo do Brasil, que é um lugar que não tem frio de verdade, não enche a sua mala de roupa de frio. Como se isso fosse resolver. Porque o fato é que não resolve. É, a gente não tem no Brasil acessórios e roupa para enfrentar um frio da Europa de Janeiro. Então, a melhor coisa é, sai daí com um bom casaco, guarda um dinheiro e, assim, reserva um dinheiro para isso. E, quando chegar aqui, procura os seguintes acessórios. Vou dizer quais são eles. As meias, aquela meia grossa de lã, eles têm uma para colocar por baixo da sua calça. Então, traga calças, que você, não adianta trazer aquelas calças grudadas, que você não vai conseguir colocar outra calça por baixo. Então... Eu só levei com os jeans skinny e eu me lasquei com isso. Eu tive que comprar calça, tipo, daquelas moletom para por cima. Exatamente. Foi isso aí. A gente teve que parar numa lojinha para comprar uma calça moletom para a pessoa, porque a pessoa estava congelando as pernas. Essa é a verdade. Ah, é bizarro. É bizarro. Em praga, a gente chegou a pegar menos de vinte e tantos de temperatura, sei lá quanto que estava a sensação térmica. E você sente que o seu osso está congelando. E o programa de praga, assim, na maior parte dos países europeus, o programa é outdoors. É andando na rua, vendo as coisas. Então, quando você escolhe fazer uma viagem de inverno, você tem que saber que você vai lidar com isso. Então, ó, a calça sempre para colocar por baixo da calça. Blusa de lã pesada. Tipo, colocar a blusa de lã pesada aqui. E um casaco, sobretudo. Tipo, um coat, sobretudo, que seja bem quentinho. Não adianta também colocar um zilhão de roupas, porque depois quando você entra no shopping, a gente estava falando isso, né, Fernanda? Quando você entra no shopping, tem sistema de aquecimento e aí você sai tirando aquelas roupas todas e fica carregando aquelas roupas todas na sua mão, no braço, enquanto você está rodando no shopping. E não tem bolsa que caiba tudo à esquerda. Não tem bolsa que caiba tudo à esquerda. É verdade. Não tem. Não tem. Ok. Pois é. E, ok, vamos começar por Amsterdã? Acho que a gente já começou, né, na verdade. Mas vamos falar de Amsterdã? Vamos, vamos sim. Pode ir. Tá lá. Toca aí. Pois é, Amsterdã foi o nosso primeiro local, porque eu também já tinha ido a Amsterdã e conheci algumas pessoas de Amsterdã. Eu sou apaixonada por Amsterdã, né, particularmente. Eu acho o povo holandês um povo extremamente educado, muito friendly e fácil de lidar, né? E Amsterdã é uma cidade que você viaja e, assim, que você vai pra lá, você chega num lugar e você faz tudo andando. Tudo, tudo, tudo andando. Mas não cometa o erro que a gente cometeu. A gente não comprou o ticket antecipadamente. Desculpa. E o transporte lá? Não, o ticket do Museu da Ana Franca. Ah, sim. E aí, uma fila negra. Pois, e tinha uma fila gigantesca. Então, nós fomos pra casa naquele dia, não pudemos entrar no Museu da Ana Franca, a Ana Franca. Fomos pra casa, compramos pela internet e no outro dia voltamos. Caramba, você até hoje não conseguiu ir no Museu da Ana Franca, Paula. Que bizarro. Quanto tempo a Paula tá lá? Ela tá lá já vai fazer quase dois meses agora, eu acho. Ah, entendi. Tá muito confuso na quarentena também, tá tudo muito confuso agora. Pois é. A gente, no segundo dia, depois foi... Não, porque eles estão marcando horário por causa do Covid. Ah, tá. Três meses quase, já tem dois. No segundo dia, foi no Museu do Van Gogh. E foi incrível, foi maravilhoso ter ido naquele museu. Eu fiquei pessoalmente apaixonada pela gift shop deles, que lá tem muita coisa. A gente comprou bolsa lá, a gente comprou estúdio, cara, muito legal. É, bandana, né? Foi muito bom ter ido lá, né? Fala, desculpa. Não, não, eu interrompi. Bandana de cabelo. Do Van Gogh. É, compramos de novo lá. E foi preocupante no início da viagem lá, né? Porque eu fiquei assim, cara, eu vou gastar meu dinheiro todo aqui, misericórdia. Então, assim, se você for pra Amsterdã e tal, então... Ah, meu ponto final vai ser Amsterdã? Deixe pra ir no Museu do Van Gogh no final. Que você, pelo menos, não gasta dinheiro com ciência pesada. É. Paga. Quais vocês mais recomendam? Então, eu recomendo total você indo do Van Gogh. É uma experiência incrível lá. Eles têm, inclusive, cartas do Van Gogh que você consegue ouvir em inglês, né? A carta dele, ele tem uma tolazinha ali por trás. O museu, ele tem uma... Como é que é o nome? Trajeto? Não sei. Mas, assim, lá dentro, tem um caminho específico que você direciona. E faz muito... Ah, é, sim. Ele tem um coeso. Acho que vale toda a hora que você ir lá. E também a gente foi no Museu do Rembrandt. Que é um museu pequenininho, barato. Que também é muito legal. Sim. Eu gostei bastante. Mas eu gosto muito de arte. É. Eu, em matéria de museu, eu super aconselharia o Van Gogh. E o Museu de Cera, que é a Madame... Madame... Madame Tussaud. Nossa, esqueci. É, Madame Tussaud. O dia em Amsterdã foi fantástico. São os principais pontos de passagem obrigatórios. Ah, tá. É isso que a gente tá falando. Seria o da Madame Tussaud. Porque o dia em Amsterdã é muito show de bola. A gente se divertiu bastante. Você perde uma tarde inteira lá tirando foto com as estátuas de cera. E a vida passa. É... Um lugar muito... Muito legal também que a gente foi. Foi na Praça Dama. Mas a Praça Dama é aquela história. Aonde você vai, você tem que passar pela Praça Dama. Mas eu sugiro gastar um tempo, sentar na Praça Dama e ver as pessoas passarem. Porque uma das características de Amsterdã é a pluralidade. É a diversidade. Então você tem gente de todo tipo, de toda forma, vestida de todo jeito. E aí você tá ali e ver essa diversidade, essa pluralidade. Também é uma experiência muito legal. É... Uma bênção também que a gente teve, né? É que a Lúcia conhecia pessoas que moravam em Amsterdã. E aí teve um dia que a gente tava lá. E eles levaram a gente de noite pra comer no restaurante. E assim, o que mais gostei do Amsterdã foi viver a cidade, assim, sabe? A parte urbana da cidade. A vida noturna. Não vida noturna, né? Mas de caminhar pela cidade mesmo. Conhecer essas coisas. Eu achei uma das partes mais interessantes. É. É porque é aquela coisa... Eu sempre procuro, quando eu tô viajando, Eu sempre procuro referências locais. Porque eles sabem curtir a cidade melhor do que a gente. É como a gente, vamos dizer, eu do Rio de Janeiro, você do Rio de Janeiro. A gente sabe pontos da cidade do Rio de Janeiro que turista não conhece. Não tem livro em guia de turismo. É... Como é? É Tourist Guides. É um livro. Então... É. Então, é... Que vale super a pena. Foi o que aconteceu De... A gente viver em Amsterdã. Que a gente não conseguiu viver em Praga. Assim, apesar de ter tempo, a gente não tinha ninguém de referência em Praga. É... Tem quem use um aplicativo que se chama Couchsurfing. Couchsurfing. E um outro aplicativo também que se chama Like a Locals. É... São dois aplicativos que a gente utiliza para entrar em contato com locais ou ver as dicas de locais, sugestões de locais para poder levar a gente. Os guias, normalmente, eles têm aquele programa fechado já, né? Que é o pacote para todo mundo. Então, se você quer alguma coisa diferente, eu sugiro mais procurar por esses dois aplicativos. Couchsurfing e Like a Locals. 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 Pra ir tanto da manhã quanto de noite É Pra patinação, é verdade Patinar Isso E eu vi a Fernanda cair E gravei Foi muito cópia Pois Eu acho que era legal a gente mostrar Aquela foto do Museu do Ceiro Que a gente tirou pro Charles Chaplin Então, eu tava procurando aqui Antes de você entrar na live Eu acho que Android realmente não dá pra colocar foto Durante a live Mas a gente posta nos nossos perfis Acho que vai ser legal Se a pessoa gosta de parque Não pode perder o Vão de um parque também Eu nem lembro mais como era o nome desse parque Então pode ser até que seja esse Você lembra o nome do parque? Não E tudo era um nome bem diferente Não era nome É É Mas era um dos parques que a gente faz assim Tem uma estação de metrô que sai dentro do parque Assim, como é que eu vou dizer É Ah Acho que é legal a gente Pegar o avião pra Pra Praga O que é que tu acha? Acho Ah Tá Ah Eu achei uma coisa importante Pra lá Fala Primeiro o que? Não Fala Eu tinha te cortado Ah É Quando você chega em Praga Que você sai do aeroporto em Praga Tenha uma coisa em mente Ninguém fala inglês Segundo Você não consegue saber Onde que é a fila Do ônibus que vai te levar pro centro da cidade Então Faça o seguinte Já antes de ir pra Praga Procura saber qual o número do ônibus que vai te levar pro centro da cidade Porque você não consegue saber qual é o ônibus Você não sabe qual é a fila Tem um monte de fila E Ninguém sabe falar inglês Então Essa é uma Grande dificuldade que a gente tem É E quando entramos no ônibus O motorista que não sabia falar inglês Perfeito E pronto Ou entra ou sai Ou entra ou sai Ou entra ou sai Então Essa foi a nossa recepção de Praga É verdade É um lugar lindo Mas Tem essa dificuldade Em Lúcia Achamos particularmente O povo de Praga Um pouco assim Prático demais Será que eu posso falar desse jeito? Olha que eu fui mesmo lindo Não é? Eu fiquei Passei um tempo que não me amei Com pra mim Outra coisa também Vou te perguntar Você acha que vale a pena fazer um câmbio Pra coroa Lá de Praga Antes de ir pra Praga? Quando a gente chegou lá A gente não tinha escolha, né? É Porque Ah, é verdade Isso é uma boa coisa Pra lembrar, Fernanda Bem lembrado Praga é outra moeda Apesar que ser Europa É outra moeda Eles estão no processo De Adaptação Pra União Europeia Então Quando Você chega lá Com dólar ou euro Você tem que trocar E a gente não tinha Nem nenhuma moedinha Pra poder Entrar no Pra poder entrar no No Ónibus Pois é Agora Com o Google Tradutor Mas naquela época Não tinha essa história Do Google Tradutor De mandar o povo falar A questão É que o povo Não era muito simpático Então Se a gente pedisse Isso Fala aqui Por favor Pra eu poder entender Não rolava muito não Entendeu? Então A gente Depois começou A aprender Que a gente devia Te procurar Pelos mais novos Porque As pessoas mais novas Os jovens Falavam Um pouquinho Mais de inglês E eram um pouquinho Mais simpáticos Mas Praga foi o lugar Que a gente pegou De mais frio Foram 20 20 graus Negativos Com Temperatura térmica De 22 Eu acho Que foi o lugar Que mais desafiou A gente Porque ele é Totalmente Outdoors Não tem Tantos museus Aliás Tem museus Mas eles são Todos a céu aberto Então Acho que um dos pontos Mais famosos Lá de Praga É A ponte deles Que ele tem Uma ponte Lá de São Sei lá Que das pontas O ponte do Santo Lá E o castelo De eles Que é um castelo Que você vai olhando A construção Por fora Isso E o bairro O museu A céu aberto Judaico Que é um bairro Nossa Você fez Uma fase Já tinha esquecido De novo Foi uma das coisas Mais lindas Que a gente Viu O museu Contando Da história Dos judeus Lá em Praga Que o plano Nazista Era transformar Praga Num grande Museu Da história Do povo Exterminado Então Tudo de cultura Judaica Eles mandavam Pra lá Lá tem Sinagogas De uma Articatura Completamente Diferente Tem sinagogas Com pessoas Que nunca mais Apareceram Foi muito linda Muito linda É Eu acho que eu vou entrar em mais detalhes Fernanda Disso Porque eu acho que é muito interessante É porque Assim No meio da Segunda Guerra Mundial Um 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 oficial Um oficial Alemão Que tinha raízes Que tinha raízes Judaicas Ele Na verdade Sugeriu Como Um plano De Pra ajudar Para os judeus Ele Sugeriu Aos oficiais Do Rai Para que Para que eles Fizessem De Praga Um grande Museu Ao céu aberto E aí Eles Começaram A mandar Para lá Tudo que vinha Da Polônia Tudo que vinha De Viena Tudo que vinha Dos países Para Colocar Em Praga Porque a ideia Dele era Preservar Tudo isso Que saiam Das sinagogas Mas Porque ele esperava Que a guerra Acabasse Mas aí Ele sugeriu Aos Oficiais Acima dele Alemãs Que fizessem Isso Eles adoraram A ideia De fazer De Praga Um museu A céu aberto Daquele povo Que seria exterminado Mas no final Das contas Acabou Que a guerra A guerra Acabou Graças a Deus E O genocídio E a exterminação Acabou E as coisas Foram conservadas Então hoje Quando você vai A Praga Você tem O bairro Museu Judaico E aí Eles vão Te levando A caminhada É o seguinte O passeio turístico É o seguinte Você vai A caminhada No meio da rua Com aquele grupão E um guia Te contando a história Quando você chega Numa das sinagogas Que é a sinagoga Onde eles escreviam Na parede A gente também Separou essa foto Mas a gente vai Colocar depois Essa foto No superfície Acho legal A gente colocar As fotos Na viagem A gente via Nas paredes Os nomes Das pessoas Que foram vistas Pela última vez E aí Você vê Assim Toda a parede Lotada Assim Sem nenhum espaço Em branco E aí Isso Aí pra nossa surpresa O guia Pega Pega uma reguinha E mostra O nome Dos avós Dele Porque ele Era descendente Dos judeus E os avós Dele morreram No campo De concentração E ele Conta pra gente Que A história Dos pais dele Que se conheceram No campo De concentração Sobreviveram E aí Tiveram ele E Essa Essa É Sem dúvida A highlight Do De praga Assim Eu diria Não vá Assim Não deixe praga Sem fazer Esse passeio Isso Porque todos Os guias Desse museu Judaico Ao céu aberto São Ou remanescentes Ou filhos De remanescentes Dos campos De concentração Sim É verdade Aqui Esse perfil Meirelli Salves Perguntou A via Caraca Não dá Você mandou um beijo Pra Sarah Sarah Eu quero mandar um beijo Pra você Viu Minha flatmate Tinha muita Nessa Tinha lugar Assim Que você via Pedaço Da água Congelado Boiando Em cima Do rio Sim A gente Sabia Do shopping A gente tinha que Botar Capuz Assim Porque começava A nevar A gente Pegou a neve Na mão Igual as bestas Né Porque nunca Viu neve Pegou a neve Na mão Saiu com as mãos Queimadas Do frio A gente Tem foto Disso Inclusive Pois 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 é É Eu acho Que Eu quero contar Eu quero contar Então conta A nossa experiência Da night De praga Tá Já sei Que você vai falando Pois é Pois é As duas pessoas Eu sou uma pessoa idosa Que durma umas 10 horas À noite Todo mundo sabe E a outra pessoa Tava fazendo 15 anos De idade Né Então a gente Pensando Vamos sair na night Vamos sair na night Vamos sair na night Mas a gente tinha disposição Zero Pra pegar 25 graus Negativos Na night Né Então Em resumo O que que nós fizemos Passamos no mercado Compramos Uma cerveja De cada marca E levamos Pro quarto Porque a ideia Era curtir Uma a outra E levamos Pro quarto E começamos A tomar Cada uma Tomava meia cerveja Ai meu Deus Alexandre Vai me matar Já comecei a história Agora vou até o fim Então Começamos A tomar Meia cerveja De cada Meia cerveja De cada Quando a gente chegou No final da sexta A gente já não sabia Qual que era o sabor De que O que que a gente Tinha gostado O que que a gente Não tinha gostado Terminamos Às oito Que a gente Ia comprar E voltamos Pra beber tudo De novo Que a gente já Não sabia O que que tinha gostado Que a gente Teve a ideia De agora Vamos separar As garrafas Porque amanhã A gente pode Comprar Daquela Que a gente Gosta Pois é Essa coisa Foi muito tarde Com um rai Tinho Assim Na geladeira Eu tenho Pena Da pessoa Que foi limpar Nosso quarto Depois E achou Sei lá Quantas garrafas De cerveja Com isso aqui Assim Apodrecer Porque a gente Não conseguia mais As duas Cachaceiras Nem fazer isso A gente faz certo Né Lúcia Pois é Nem encher a cara Como diz Como diz A Léo A Leonora É uma amiga Que ela tá aí Online E ela sempre Falou assim Virgininha Ela me chama assim Virgininha Virgininha Você É brisa Brisa Eterna Tipo Você não precisa De nada Né Pra ficar Doidona Você é Brisa Eterna Leve isso Comigo Até hoje Viu Léo É verdade Mesmo Brisa Eterna Então beleza Uma troca cultural Que a gente Ficou na casa De uns amigos Da Lúcia E eles super Convidativos Chamavam gente Amigos Pra jantar Com a gente O filho deles Levou a gente E me levou Pelo menos Num passeio Que tinha de Harry Potter Velocidade Fernandinha Eu vi De pequenininha Cara Eu vou te falar Eu tô pequenininha Até hoje Cara Eu não tenho Nenhum Mas eu tô 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 A foto Dessa viagem É só espinhas Só espinhas Ah Isso é verdade E Ah Tem tanta coisa Pra falar Da 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 Escócia Porque Normalmente As pessoas Quando falam No Reino Unido Só falam De Lond Desculpa Só falam De Londres Londres Só Londres Na verdade A gente só ouve Londres Mas Nós fomos Pra Escócia Porque nós já Tínhamos ido A Londres Tanto eu Quanto a Fernanda Então escolhemos Ir pra Escócia Vamos pra Escócia E Timbu Gente Foi uma das Melhores Melhores Decisões Que a gente tomou O país É maravilhoso As pessoas São super Super Friendly E A outra coisa É que é um lugar Bem pouco Explorado Então a gente Então a gente curtiu Muita coisa Se for Em qualquer lugar De UK Passa na TK Max Uma loja Excelente Pra comprar roupas De marca Outlet Maravilhosa Maravilhosa TK Max TK Max É o nome da loja Não se esqueça dela Sim Qual que era o nome Daquela farmácia Que você ficou Louca Quando você viu Você entrou Saiu três horas Depois da farmácia Que a farmácia Vendia sapato Olha É verdade Esqueci Eu adoro essa farmácia Toda vez que eu vou Qualquer lugar De UK Eu passo Tempos Nessa farmácia Porque a farmácia Tem de tudo A verdade é que eu sou Apaixonada Por farmácias Em UK Gente Bom Viu É muito legal Farmácia em UK É muito legal Eles tem de tudo É Eu super adoro Mas Eu esqueci o nome dela Pessoa especificamente Anyways Outra coisa Não deixe Não use Só Dois dias e meio Para conhecer A Escócia Para conhecer Andiburgo Se for para lá Tenha pelo menos Seis dias E Vá Até As Highlands Não tem como Ir na Escócia E Não ir Até As Highlands As Highlands É a parte norte Da Escócia Onde Você tem Já vou te explicar Já já Sarinha A diferença Dessa farmácia Mas Aonde você tem É Aonde você tem As partes altas Aqueles lagos Que Na Apesar de inglês Se chamar Lake Na Escócia Eles chamam De Lock Então É Você tem Aqueles lagos Em alta altitude Ó Gente É cenário É cenário De De Photoshop É cenário É incrível Coisa incrível Que é onde tem Inclusive Por isso que se chama Loch Ness Que é o Lago Que eles chamam De Loch A gente esteve lá Também no Loch Ness Muito bonito Não vi A Como é que é o nome? Nessie Como é que é o nome Do monstro Do lago Ness É Eu acho que é isso Acho que ele não tem Um nome específico É Não vi o monstro Viu Ele tava quietinho Acho que se assustou Com as duas monstrinhas Aqui Mas O lago É lindo Vale muito Pena Eles 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 Tem um passeio De barco Que você vai Pro meio Do lago Pra ver O monstro A gente Não foi No passeio De barco Não valia a pena Na nossa Nosso entendimento Porque Gastava muito tempo E A gente queria curtir Aquele momento Távamos nós duas ali A gente já há muitos anos Sem se ver A gente queria curtir Aquele momento ali Naquela Vista bonita Andamos Caminhamos Pelos canais Que tem Foi Muito legal E isso a gente fez Em um dia A gente fez Essa viagem Assim Fomos de manhã Bem cedinho Passamos o dia Lá E depois Voltamos Mas a viagem De ônibus Já é maravilhosa Eu ia comentar Isso agora É Pois Tem No meio Do lago Não sei disso Cara A gente foi lá No Tipo Não sei se chama Admirante Aquilo Mas tipo Tem um Coisa de madeira Um Isso É Pra você chegar Assim no lago Você não vê O lado Do outro lado Do lago Você vê Água 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 Alinha do horizonte E aí um bando De floreste Envolta Essas coisas Assim Não vê o final É Ele é muito grande Eu acho que Por isso que ele Se encaixa Na lenda Porque Ele é muito grande E aí Caberia um monstro Lá dentro É Agora Edimburgo Ah Nós também Fomos a Glasgow Mas olha Eu vou falar pra vocês Glasgow Não precisa mais Do que um dia É uma cidade Muito mais universitária É Uma cidade Muito mais universitária É Mas tem Na verdade Ela não tem Ela é É a cidade mais antiga Ela é mais antiga Inclusive Que de emborgo Então É Por isso Vale a pena É Vale a pena Visitar Glasgow Em função Dos prédios históricos Que ele tem Mas Eu e a Fernanda Conversando sobre a live de hoje A gente Queria dar uma dica Pra vocês De A viagem de Glasgow Pegue o vermelhinho O ônibus Hop on hop off E por quê? Ele te dá uma panorâmica Toda da cidade E depois você volta Só Aonde Você quer Ver Especificamente Na verdade Isso é uma dica Pra você Pra Algumas capitais Viu Da Europa Inclusive Roma Quem quer ir pra Roma Qualquer dia desse A gente pode fazer Uma Uma live Ou falar sobre Roma É Porque eu sou fã Da cidade Eu estive lá Umas Sete Oito Vezes Mas É É uma dica Pega o Pega o Hop on hop off Eu tenho vermelho Agora tem verde Tem azul também Faz o circuito Todo E depois Anota os pontos Que você quer voltar Isso valeu muito Pra gente Em Glasgow E Edimburgo Além desse passeio Que a Fernanda Falou Do É Do Harry Potter Porque tem toda Uma Uma história do Harry Potter Com a escritura Né E ela era de lá Tinha um lugar Que ela ficava sentadinha Lá Pra não tomar o café E a gente foi nesse café Mas eles fazem Eles fazem um turismo Um tour Do Harry Potter Que são os pontos importantes Que tem as referências Nos livros Do Harry Potter Pra quem é fã Não pode perder E a outra coisa É que eles fazem Também Uma Um tour Nas galerias Subterrâneas Da cidade de Edimburgo Que era onde Todos os conflitos Aconteciam Na era medieval Todas as As fugas Os conflitos As questões Com as bruxas Eram tudo ali Nas galerias Mediterrâneas Subterrâneas Desculpa De Edimburgo Então você tem Um castelo Que é o castelo De Edimburgo Que é ligado Até o castelo De verão Da rainha Elizabeth Segunda Que ainda hoje É usado Como A casa de veraneio Que fica lá Em Edimburgo E ele tem Uma ligação Por baixo Do castelo E a gente faz Toda essa viagem A noite Começa Às Dez Horas Da noite Quando o sol Se põe E você faz Esse tour Todo Por duas Horas Até meia noite Vale Super A pena Agora A Sara Me perguntou Qual era a diferença Das farmácias De o que Para as farmácias De Portugal É porque Eu ainda não estive Em Portugal Eu sou louca Pela farmácia Eu ainda Eu ainda não estive Em Portugal Numa farmácia Que tivesse Tudo É como se a farmácia Lá em Ok Ela fosse Toda aquela Assim Tivesse Além de Remédio Aí tivesse Elas têm A parte Perfume Elas têm Toda a parte Perfumaria Toda a parte Shampoo Toda a parte Concentralador São três andares De farmácia E ela ainda Tem toda aquela Parte De maquiagem Toda aquela Parte Do Sabe aquela Parte Da Primark De Coimbra Que a gente vai Que tem aquele ladinho Todinho Só pra gente Se divertir Com coisa de casa De maquiagem É assim Entendeu As farmácias Lá todas São assim Então você encontra De tudo Na farmácia Entendeu Até Sabão em pó Sabão pra lavar roupa Maciante Três andares De farmácia Amo Paula Amo Adoro Eu me perco E eu passava Em farmácia E a Fernanda Vamos embora Que a gente Não vai passar Em farmácia Mas Depois que ela Entrou na primeira Ela se divertiu também A Lúcia Ficou Três Quando eu falo Que ela ficou Três horas Na farmácia Eu não estou De brincadeira Que ela olhou Tudo Naquela farmácia Tudo Mas eles tem De tudo Gente Coisas que eu nunca Tinha visto No Brasil Nem no Egito É muito legal Sabe uma coisa Que a gente Pode perguntar Também sobre A nossa passagem É de Google Lá Tem um Castelo No meio Da cidade Que ele é um museu Que conta a história Da Escócia Conta a história Da Mary Queen of Scots Que foi uma Princesa Que casou Com o rei da França Depois ela ficou viúva Voltou pra Escócia Ela tem uma história Linda O filho dela Foi quem unificou Os reinos da Escócia E do Reino Unido Na época eu estava assistindo Aquela série Rain Que fala sobre ela Então eu fiquei Super animada Quando eu fui lá Foi muito bom Eu consegui Ah, isso é verdade Você tinha acabado De assistir A série Ou começado A assistir a série Rain E como é que é o nome dela Maria Não, não é Maria O nome da É Maria Mary Queen of Scots Ah, sim Mary The Queen of Scots Eu amo Ir ao supermercado Tudo que viagem Tem doido É, pois é Tem doido pra tudo mesmo O Léo É, aqui em Portugal Eu adoro E no supermercado Aqui no supermercado Você tem de tudo Inclusive loja de roupa É ótimo Adoro E loja de eletrônicos Adoro Aqui em Portugal Super recomendo Vai passear no supermercado Super recomendo É, ah, e tem loja de bônus também Ai, é maravilhosa É, pois Isso The Mary The Queen of Scots E é muito legal A questão deles contarem A história dela Passo a passo, né Porque ela foi uma rainha Que saiu Ela foi Ela foi coroada Rainha Aos oito meses de idade E ela saiu da Escócia Porque estava tendo uma guerra Entre católicos e protestantes E a mãe dela tinha medo por ela Então ela foi pra França No casamento arranjado Com o rei da França O príncipe da França Que era o próximo consorte E ela ficou a infância dela todinha Ela só voltou pra Escócia Quando era adulta Ficou um pouquinho só de tempo E depois ela foi entregue Pra Rainha Elizabeth I E ficou presa Na Inglaterra Com a Rainha Elizabeth I Até ser decapitada Porque ela era uma ameaça Pra Rainha Elizabeth I Então É interessantíssimo Mas o povo na Escócia É assim Louco Pela Pela história E assim Pela Mary The Queen of Scots É bem legal Falando em Queen of Scots Pois Falando em Queen of Scots Aí eu tava pensando aqui Na pronúncia, né Scottish E Scots So Scottish É quem nasce na Escócia Scott É a pronúncia do whisky De um tipo de whisky Então Ah, nós passamos sim Pelas destilar... Ih, nem sei falar isso Como é que fala? Destilaria Dest... É, tem isso O lugar... Ah, Lúcia, só Eu queria você seguir Quanto tempo você acha Que a gente já tá em live? Sem olhar a tela Quanto tempo você acha Que a gente já tá em live? Não sei Nem olho Pra não ter... Pra não ficar assustada Acabou nosso tempo? Já Já estamos no minuto 51 Temos 9 minutos Pra encerrar essa... Não Não Então deixa eu falar do whisky Deixa eu falar do whisky Por favor Então vamos Olha Gente Tudo bem Não Não vai encher a cara do whisky Não vai tomar a garrafa inteira Mas Experimentem O whisky Na Escócia Nós não trouxemos Não compramos Estávamos com a mala lotada de tranqueira E não compramos o whisky Não trouxemos pra casa Viu, Alexandre? E ó Não Temos continuidade Mas Nós Na verdade Tomamos uma bocadinha lá Pra experimentar, né? Porque o povo toma com café, né? O Irish Coffee Mas É bom o negócio, viu? Só arde depois que está aqui Dentro do dodeno Como diz a minha cunhada Isaura A gente vai sabendo Por onde ele vai passando A gente sabe por onde ele vai passando Porque vai arder, entendeu? Lá no dodeno Essas coisas todas Ah, foi ótimo Vale muito a pena Experimentar o whisky escocês Ih, parei É, parei Não, não congelou, não Às vezes eu faço isso Sabe, Tia? Mas É Acho que agora que já falta Um pouco de tempo A gente pode Falar Sobre Coisas que eu preciso saber A gente separou pra falar Que é Totalmente Indispensável Você Tipo, entrar no lugar Olhar a previsão do tempo Pra saber Que tipo de roupa Que você Tem que levar Que tipo de Coisa botar na mala Né, Lúcia? É E o que te espera, né? Porque Uma coisa Você pega de surpresa Com chuva Ah Mesmo que Você esteja vendo Tipo, com 15 dias De antecedência Mas Check The weather Check The forecast Por quê? Porque Por mais que mude Um pouquinho Pra cima Um pouquinho Pra baixo Mas não vai mudar Muita coisa E é bom Porque não te pega De surpresa Você vai saber Que você vai enfrentar A chuva Você vai saber Que você vai enfrentar A neve Você vai pegar a neve Ah A Sarah tinha feito Uma pergunta Se a gente viu neve Em praga Eu li aqui Olha, Sarah A gente pegou Mais ou menos Meio metro De altura De neve Em praga Né? E fomos pisando Né? Assim Igual criança Tem um vídeo Da Lúcia Que eu tenho Até hoje Que eu gravei Assim No pé dela Né? Aí ela A gente tinha acabado De chegar lá A gente chegou Na entrada E aí Todo o percurso Do ônibus Que a gente foi vendo Era tudo coberto Por neve A gente tava chegando Do avião Que o Fabião Ia pousar Numa pista branca Aí a gente saiu Do ônibus E tal Pra começar a andar Assim Tinha neve Pela rua A Lúcia chegava E botava o pé Assim na neve E aí Via a neve Baixando Aí ela começava a rir Aí ela botava o pé Iiii Aí ela tirava E botava o outro lugar Iiii E aí ficou uma pequena criança Fazendo isso Por um tempo Foi Foi Assim Tem seus desafios Não é como uma viagem De verão Mas é muito legal também É um outro tipo de experiência Muito legal Vale a pena Se você não estiver disposto A pegar esse frio É melhor ir no verão mesmo Mas assim Era uma experiência Que a gente estava disposto A arcar Que a gente queria Assim Todo mundo falava Inverno europeu Inverno europeu Mas Eu nunca tinha passado por isso Não sei se a lo que você tinha E Foi uma experiência muito boa Eu gostei da sua Eu também Achei que valeu muito a pena E Uma coisa importante Que você precisa pensar É Além do Além de De ver o queima De conferir A previsão de tempo É Você também É Conferir os horários De funcionamento Das coisas Na Europa Tudo muda Os horários De funcionamento De inverno São diferentes Dos horários De funcionamento De verão E tem alguns lugares Em que o pôr do sol Passa a ser Três horas da tarde Então Saiba E programe Seu dia Seu tempo E quanto tempo Você vai ficar lá De acordo Com essas limitações Tá bem? Porque senão Você Não vai ver Não vai ver Responder Responder Uma Dois Três horas da tarde De acordo com o Enquanto isso Outra coisa também Que a gente comentou aqui É sobre locomoção Cada lugar tem uma locomoção Específica Para ver se vai ter que Separar dinheiro Para pegar ônibus Se você vai ter que Andar de Uber De determinados lugares A gente tava achando Que ia dar pra pegar O ônibus Do aeroporto Até o lugar Que a gente ia ficar No Amsterdã Só que a gente tava Com uma tralha De mala De mala E não tinha Ônibus fácil Era tipo Depois a gente Ter que pegar Um ônibus Depois ter que pegar O outro Depois ainda ter que pegar Alguma outra Coisa também leva agora Então a gente preferia De Uber É verdade É verdade Foi mais ou menos Uns 20 20 e poucos euros 23 euros Alguma coisa do tipo Do aeroporto Até lá Ah pode deixar Qual será a próxima viagem Olha a gente Tá planejando Agora eu Eu acho que era legal A gente fazer uma Da Itália Tem muito brasileiro Muita gente que vai Pra Itália E a Itália Foi um foco Meio durante seis meses Acho que a gente Pode pensar sobre isso Viu Lázinha Aí Da próxima vez É a minha vez De ser a Roça Vou aprender Lá no Ido E a gente fala Sobre viagem Na Itália Achei maneiro Lúcia Gostei da ideia Pois é Obrigada Léozinha Pela sugestão E aí depois Paula Se for o caso Se for o caso também Caso sei lá A gente fez Alguma coisa assim Eu tenho certeza Que a Lúcia Tá aberta Pra mandar mensagem Pra procurar Mais Saber Sim Claro 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 Gente Fica à vontade Pode mandar mensagem Eu respondo tudo Respondo com coraçãozinho Com oizinho Com Sabe Tipo Desse jeitinho Adoro Paula Me acha Nos contatos Da Fernanda Me manda mensagem E eu te digo Quem é a Mara Tá Eu te mando O perfil dela Beleza Então Acho que está na hora De dizer tchau